E no Vozes ao Conhecimento desta semana, falaremos sobre a obra O Pescador Ambicioso e o Peixe Encantado. O livro traz em forma de conto uma metáfora da condição humana, promovendo cuidado, inclusão, equilíbrio com a natureza e harmonia entre razão e emoção. O nosso entrevistado será o autor Leonardo Boff. Você é nosso convidado nesta quinta-feira às 21h30. Espero você. Até lá! Legenda Adriana Zanotto